Rafael detona, sai da frente que é pedrada Um menor sonhado que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembrar antiga na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia-ta Escolhendo e quem vai dar bota Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava, trabalha no quilo que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava, trabalha no quilo que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar O pai é o Detona, sai da frente que é pedrada DJ, DJ W, porra O menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá voltas Lembra da antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós, tá de meio alta Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava, trabalha louco, no que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem pisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe Lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava, trabalha louco, no que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem pisado que não custa nada sonhar Pai é o Detona Sai da frente que é pedrada DJ, DJ W, porra Uh, 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 uh Uh, ah, uh